Alô, amigos geeks do meu Brasil, nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, tá começando mais um Primeira Fileira, direto da Campus Party. Eu sou o Igor La Luz, tô aqui com o meu grande parceiro e amigo de sempre, Fábio Naito. Boa tarde, galera! E hoje a gente vai bater um papo sobre as revoluções tecnológicas para educação. Temos um convidado aí bem especial, que é o André Couto, diretor de arquitetura de aprendizagem da Tamboro. André, seja bem-vindo aí à Rádio Geek, assim como nós somos apaixonados pelo que fazemos, acreditamos que você também é. Eu queria escutar um pouco aí de você, fala um pouco de quem você é, um pouco da Tamboro. Seja bem-vindo aí à Rádio Geek. Obrigado, é um prazer estar aqui, valeu pelo convite. A Tamboro é uma empresa de educação, uma empresa de educação e tecnologia, que desenvolve conteúdos para o mundo contemporâneo. Essa é a nossa pegada. E a minha história é uma história de alguém que é apaixonado por educação desde sempre. Me formei em comunicação, fui trabalhar primeiro com arte e educação, depois viajei o Brasil inteiro implementando projetos educacionais em escolas públicas, desenvolvi projetos em escolas de ensino médio, com tecnologia também. E hoje trabalho com essa área de arquitetura de aprendizagem, produzindo conteúdos para o mundo contemporâneo. Legal, então hoje assim, dentro, lembrando que a gente está dentro da Campus Party, direto do estúdio móvel aí da Rádio Geek, você viajando aí com educação, vivenciando esses dois lados dessa indústria, digamos assim, eu vi que vocês têm um lema que é educação para todos sem exceção, né? Então, dentro dessa revolução tecnológica, eu acredito que talvez seja um desafio ter essa educação para todos. Então, queria escutar um pouco de você, assim, o que é educação para todos, assim, na visão de vocês? O que é que falta para essa educação ser para todos? E o que é que você acha que a gente precisa fazer para mudar esse quadro? Esse lema, na verdade, é uma decorrência do próprio significado do nome tambouro. Tambouro significa para todos sem exceção. Legal. E quando a gente pensou... Qual linga que é? É dos igaracóis, rons índios do norte do Brasil. Ah, bacana. Do Monte Roraima. Show. É. E é uma palavra bonita, né? Para pensar a educação, algo que é para todos sem exceção. Eu acho que educação é isso. Tem que ser isso. E quando a gente imaginou o nome para uma empresa de educação, veio muito acalhar. Vocês foram buscar na raiz do nascimento da nossa história, digamos assim. Exatamente. Do povo que está aqui, desde sempre, compartilhando informação, né? E eu acho que talvez seja... E saber, né? Saber. É um símbolo de aprendizagem, né? O que a tribo acaba fazendo, né? É, os índios são sábios. Sempre foram. Essa que é a verdade. A Tamboro, ela surge em 2011, né, André? Exato. Surge em 2011. A gente começou desenvolvendo uma plataforma para educação básica, matemática. Em seguida, outra plataforma para matemática, português, história, geografia, ciências, enfim. Fomos avançando muito na parte de entender a implantação de tecnologia no ambiente de escolas. E hoje a gente está com foco no desenvolvimento de competências para o mundo contemporâneo. Vocês começaram com uma plataforma online? Plataforma online. Sempre digital. Sempre digital. Vocês não fazem um curso presencial, assim? Não. A experiência de vocês são completamente online. É. É. A gente tem, na verdade, na hora da metodologia da implantação, aí sim vem o aspecto da metodologia híbrida, né? Para fazer a coisa funcionar dentro do ambiente da escola. Mas o nosso desenvolvimento é o desenvolvimento de plataformas educacionais. O que na parte mesmo da tecnologia, principalmente em questão de alcance, né? A tecnologia, principalmente na parte da educação, da educação não, da comunicação, faz com que a acessibilidade, né? Para que nós tenhamos esse tipo de alcance seja melhor e até maior, né? Coisa que antigamente era bem mais difícil. Levar, por exemplo, um livro, né? Ou levar uma pessoa, um professor para algum tipo de localização um pouco mais distante. A internet, acessibilidade, que hoje está maior. Hoje, aqui com os dados da TIC Educação, né? Nós temos alunos ativos na internet de 85% na questão do Brasil, né? Então, pessoas, alunos nossos de educação básica, 85% são ativos na internet. E 73% e 77% delas são pelo celular, né? Que hoje não é mais o computador. Você não precisa sentar num lugar, conectar na tomada para começar a consumir essas informações. Você, está todo mundo no bolso, né? Internet 3G, Wi-Fi pública, livre. E creio eu que esse foi um bies bem bacana que a Tamboro está pegando. Que é partir desse princípio em que a principal parte da galera hoje tem acessibilidade. Então, vamos utilizar esse meio, né? Que está nas mãos, né? Literalmente, de todo mundo. Quando eu comecei a trabalhar com educação em tecnologia, o que se pensava muito é que a democratização da tecnologia, ela viria por meio do computador. Isso ainda era muito forte. E rapidamente a gente foi pego por uma onda e, obviamente, que a democratização não veio pelo computador, veio pelo celular. Então, o para todos tem a ver com isso, né? Quer dizer, para todos, sem exceção, só uma forma, hoje em dia, disso se realizar efetivamente. É por meio da tecnologia. Até mesmo porque, né? O próprio celular, diferente do computador, geralmente, quando o computador veio, era um computador para a família, né? Ou, em alguns casos, que tinha um computador para cada pessoa, só que era muito difícil. O celular não. O celular já é uma coisa pessoal, né? Então, a interação é totalmente direcionada. A pessoa não tem que esperar o irmãozinho ou o pai terminar de utilizar. Não, está praticamente 24 horas colado no corpo e o alcance aumenta com relação ao tempo de uso de cada indivíduo. Quase não existe mais computador doméstico, né? Nas casas, elas não têm mais computador em casa. Não é mais um default, né? Aquele computador compartilha e você hoje tem a condição de entregar a informação à palma da mão. Em tudo, né? Você bota a possibilidade de se educar na palma da mão das pessoas, a possibilidade de se informar. Dentro desse gancho, eu vejo que ainda existe uma, digamos, um entrave, uma briga ou um nó a se desatar, que é em relação à tradição e à modernidade, né? Então, principalmente dentro dos ambientes escolares, que a gente, seja por estrutura, seja por falta de informação, seja por recurso, até porque boa parte da mudança da educação não acontece por falta de recurso, eu acredito. Dentro desse entrave aí, tradição e modernidade, me fala um pouco como que vocês trabalham e quais habilidades vocês acreditam que devem ser potencializadas pensando no futuro, né? Porque a gente hoje, acho que tem, a gente estava conversando há pouco, né? Que quem faz educação hoje pensa olhando para trás, né? Então, como que vocês trabalham isso, assim? Como que vocês olham para frente? Como que você vê esses entraves entre tradição e modernidade? É, eu acho o seguinte, existe uma questão aí que, do tempo, né? Que ela é intransponível, né? A gente se educa hoje para um mundo que a gente não sabe qual será. Amanhã, né? Só que isso não é uma novidade de hoje. Sempre foi assim. Porque isso é uma característica do tempo, né? O que acontece é que os nossos pais, os nossos avós, no momento que eles estavam se formando, o tempo de formação era muito parecido com aquilo que eles iriam encontrar depois. Isso não está acontecendo agora mais com a gente, né? Eu me formo... Esse período foi encurtado muito, né? Então, você se forma em alguma coisa e aquela coisa que você se dedicou para se formar, se empenhou, já se encontra, às vezes, mais ou menos obsoleta ou totalmente obsoleta. Isso é uma questão muito forte, porque faz com que a gente pense que o que, então, dentro da educação, é efetivamente perene. Ou seja, no que a gente deve investir o nosso tempo de vida, porque é tempo de vida das pessoas, né? Sim. Ali se formando e etc., para que aquilo que ela está aprendendo seja algo que ela leve para a vida inteira. E é por isso que a gente está trabalhando cada vez mais com competências. Competências como pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, criatividade, colaboração. São competências que não estão ligadas a um tempo e espaço específicos, mas são competências necessárias para qualquer área e qualquer tempo. Eu vi que vocês têm cursos lá que tentam trabalhar a questão de... Tentam não, trabalham a questão de falar bem, ser criativo e resolver problemas. Exato. Como competências, eu acho que vão ser essenciais, ainda mais com a chegada da automação de tudo, né? A gente está vivendo muito próximo da automação de muitos serviços e do fim de muitas profissões, né? O que gera um pouco de medo também, naturalmente. Eu vi agora um anúncio de emprego que tinha um parênteses que dizia assim... Ser formado, no máximo, há três anos. Ou seja, se você passou de três anos de formação, você já é um problema. Está totalmente desatualizado, né? Tenho dez anos de formação. Acho que daqui a pouco vai ser assim... Se você está fazendo faculdade, não queremos, assim... Tipo, algo desse tipo. Porque o tempo que o cara passa lá, ele vai ficar obsoleto dentro do mercado de trabalho, né? Porque é um grande gap, né? Porque o que já foi até comentado, né? Faculdade, né? Graduação, quatro anos. Ele terminou quatro anos em cima daquele currículo montado. Já vai estar totalmente desatualizado. Porque hoje, a cada ano, tem coisas novas, tecnologias novas, novas formas de trabalho. Principalmente com a vinda das startups, os modelos de negócios, né? Então, tem tudo isso num ritmo muito mais frenético. Porque a graduação, por si só, acaba ficando, em alguns momentos, obsoleta na parte educacional e de formar profissionais para o mercado de trabalho. É, sem roupa. Pode, fica à vontade, Chus. Nossa, o Chus aqui, ó. Pô, tem uma pergunta. Na verdade, eu falei disso ontem. Eu me formei numa instituição em 2004. E durante esse meu processo acadêmico, essa minha vida acadêmica, eu, a faculdade, ela tava passando um conteúdo que já tinha uns 20 anos, né? Que tinha sido elaborado. E quando eu tava na faculdade, eles estavam discutindo a mudança, né? Desse... Desse programa. Desse programa. Que não foi implantada ainda. E faz 15 anos. Ou seja, quando eles conseguirem implantar essa mudança, que foi discutida em 2004... Ela vai estar obsoleta. Ela já vai ser implantada obsoleta. As faculdades, assim, é normal... Esse tempo, é um tempo que realmente acontece, é necessário. São vários departamentos pedagógicos e por isso que tem essa demora. É uma coisa natural ou não, enfim... Porque como que as faculdades podem se manter atualizadas se cada vez que você vai pensar no replanejamento, você demora uma década pra fazer isso? É... Pensando na parte da educação formal, né? De instituições de graduação. Um dos grandes problemas é realmente isso, né? Você tem que passar por uma validação, por exemplo, do MEC, né? Que não é... Você tem que passar por questão de carga horária, revisão bibliográfica. Então, por exemplo, se você tem uma startup, um modelo novo de negócio, só que isso não tá documentado em um livro, aí ele não tem uma referência bibliográfica. Mas as faculdades, as instituições atuais, elas se preocupam com isso? Em fazer essa atualização ser um pouco mais rápida? Uma das formas que a gente vê que eles estão encontrando isso seria os cursos paralelos, né? Então, a graduação seria uma base, né? Para eles estarem desenvolvendo o básico dessa área, desse campo de atuação, mas cursos de extensão, cursos mais curtos, encontros, promover esses tipos de eventos mais pontuais, de curta duração, que venham a complementar a graduação, né? A graduação, por si só, hoje não forma o profissional, né? Por conta dessa desatualização desse ritmo frenético. Mas as próprias instituições, hoje, buscam esse tipo de atividade para complementar. Mas, infelizmente, há um processo burocrático que demora e... Brasil, né? E lá na Tambouro, como é que vocês trabalham com isso? Pois é, assim, comentando um pouco do que você falou, A educação, ela é um ambiente conservador, né? Por princípio, assim. É muito difícil estabelecer mudanças na educação. Enfim, eu já trabalho há algum tempo com a educação e, ao longo do meu processo, eu fui também tentar entender por que a educação se protege tanto. Não só da tecnologia, mas de qualquer tipo de inovação. Por que a educação precisa ser tão conservadora? No final das contas, existe uma razão para isso. Não que isso seja justificado e que seja exatamente correto. Mas o fato é que você está ali formando pessoas. E é muito difícil você arriscar na formação de pessoas. Isso tem consequências muito sérias. Muito sérias. É uma responsabilidade enorme, né? Então, essa liberdade que a gente tem dentro de outros ambientes, dentro do meio da educação, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas o fato é que o mundo mudou, né? E quanto mais essa parede entre a escola e o mundo real aumentar, pior para a escola, na verdade, ela vai ganhando uma espécie de crise, né? Que ela vai perdendo os seus alunos, porque as pessoas estão ali e não estão interessadas no que está acontecendo efetivamente ali. O mundo mudou, o mercado mudou, né? E a gente precisa de uma reavaliação das políticas educacionais, né? Em tempo real. Em tempo real. Isso que você falou. A coisa do currículo, né? Planeja o currículo para ser implementado, mas quando ele é implementado, já passou. Então, como é que você faz isso para que a escola esteja aberta ao mundo em tempo real? Isso passa por uma modificação radical do que a gente conhece hoje como instituição educacional. E uma questão que eu acho importante também dentro do estudo, eu acho bem relacionada a tempo, né? O tempo que a gente vive e o tempo que era colocado para a escola, o tempo de aprendizado, né? O aprendizado, ele tinha um tempo. Você tinha um tempo para formar no ensino médio, um tempo para formar na faculdade. Tanto que era comum você escutar a expressão, você já acabou os estudos. E hoje tem se falado muito sobre educação contínua, né? É... você... construção contínua do saber. É... como é que vocês na Tamboro veem essa construção contínua do saber, né? Continuar aprendendo ao longo da sua vida e adicionando competências e habilidades, assim, para você? Isso é inevitável. A aprendizagem contínua é inevitável. Porque... Quando você estabelece que o que você precisa aprender são técnicas, isso faz com que aquele aprendizado tenha tempo de validade. Se você passa a aprender, ou melhor do que aprender, a desenvolver competências, isso é um ato contínuo. Você continua desenvolvendo essas competências eternamente. E não importa qual desafio apareça, não importa qual modificação tecnológica, inovação tecnológica apareça, você está pronto para se adaptar. A competência, inclusive, de adaptabilidade, ela é uma competência fundamental para o mundo contemporâneo. Você acredita que hoje a gente... Eu acredito, eu vejo que a nossa sociedade hoje não é uma sociedade que aprendeu a aprender. E tem muito falado sobre isso, né? De aprender a aprender. Eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que vive esse problema de não saber aprender, de não saber se comunicar. Cada vez os jovens entrando em terapia mais cedo, tendo problemas de estresse mais cedo, de cobrança mais cedo. Eu acho que boa parte disso é por não se reconhecer como indivíduo, como ser. Então, você acredita que hoje a gente já vive uma revolução tecnológica na educação? Ou se... Quando que a gente... O que precisa para que a gente chegue a essa revolução tecnológica, né? Que tanto se fala, assim. Eu acho que a revolução tecnológica, que você estava falando aí do comportamento dos alunos e essa insatisfação, eu acho que o fundo disso é que é muito duro você acordar todos os dias, às seis horas da manhã, entrar numa sala de aula às sete, sete e meia, sair meio-dia, meio-dia e meia, que seja, passar 12 anos da sua vida, mais alguns anos de graduação, sem conseguir atribuir sentido a esse processo. Eu acho que... Essa, para mim, é a grande questão. E eu acho que são esses meninos que estão mostrando o caminho dessa revolução. Acho que a revolução tecnológica, ela é um ato contínuo. Não vai parar, não vai cessar de aparecer novas tecnologias. Isso vai continuar acontecendo. O fato é que a gente tem uma geração aí que está chegando, já chegou, e que sabe lidar melhor com esse ato contínuo da tecnologia. Da aprendizagem. Até uma coisa interessante que a gente estava até conversando. Como você falou agora, os alunos, eles já chegam sabendo utilizar a tecnologia, já tem o conhecimento de manusear a tecnologia. Uma das coisas que eu falo que habilidade, uma competência que tem que ser trabalhada é como utilizar isso a seu favor, de como fazer essa curadoria de informações para se tornar conhecimento. Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida, mas a técnica de utilizar a tecnologia de comunicação, a galera já vem para a sala de aula. E um dos grandes problemas, principalmente para essa revolução tecnológica para a educação, é o que? O aluno chega sabendo com a técnica, só que a escola para. Ó, sala de aula não é para usar computador, ou não é para usar o celular. Ó, computador é só na aula de informática. Ainda temos, lógico, algumas instituições que já trabalham isso de uma maneira híbrida, mas ainda existe o resquício de momento de computador, momento de usar tecnologia, sendo que os alunos que estão lá utilizam a tecnologia para tudo, para fazer comida, esquentar a comidinha, lá o Campo Nettles, fazer toda aquela parte de convívio social, também procurar coisas para a escola do trabalho, aqui por exemplo, um dado da galera que utiliza, que são ativos daqueles 85% que eu já falei que alunos ativos na internet, 52% já utilizam isso para fins de aprendizagem em casa e na escola isso cai para 31%, então tem realmente esse bloqueio, o aluno ele chega, ele sabe, ele precisa ter essa competência de utilizar a tecnologia, mas a instituição muitas vezes, opa, aqui não, vamos voltar, porque aqui não é um lugar de tecnologia, vai ter um momento, mas não é um momento para isso. A gente pode dizer então, concluir que uma das grandes ferramentas para essa revolução acontecer é a observação dessa nova geração e a capacitação dessa nova geração. Eu acho, eu acho, eu acho que esses meninos têm, meninos e meninas, estão chegando com uma apropriação muito orgânica da tecnologia, sem nenhuma diferenciação entre aquilo que é tecnológico e aquilo que não é tecnológico. Na verdade, para as novas gerações isso não faz o menor sentido, não há uma oposição. O mundo, ele é como é, ele é tecnológico, assim como é orgânico também. Não existe problema na cabeça desses meninos entre esses dois mundos. Então, acho isso maravilhoso. Eu pego a minha geração e a gente, assim, eu tenho 39 anos, eu ouvi música desde vinil, passando por CD, passando por iPod, até agora streaming. Entendeu? Eu fiz esse arco todo. Esses meninos já chegam com isso completamente diferente, é uma nova experiência. Então, me responde uma pergunta. Tecnologia, distração ou possibilidade? As duas coisas. Eu gosto das duas coisas. Eu acho que tecnologia é entretenimento, é possibilidade criativa, é possibilidade de encontro, é possibilidade de trabalho, é possibilidade de política. Na verdade, a tecnologia da forma como a gente pensa lá no Tambouro, ela é um elemento do espaço social. E o que for importante e interessante para a sociedade, de bom ou de ruim, aliás, pode passar pela tecnologia. Por isso, as competências são importantes, para a gente poder lidar com isso e saber dialogar com essas coisas. o que você acha que falta para que a maioria das pessoas entendam que essas são coisas que andam juntas e não separadas, de que ou ela é distração ou ela é possibilidade, ou que elas são as duas coisas juntas. Porque eu acho que uma grande briga é exatamente essa. Eu não trago isso para o universo de educação porque eu distraio. e alguns afirmam que não, eu abro o caminho para possibilidades, assim como todas as empresas como a Tambouro que pensam educação de uma maneira diferente também acho que concordam e afirmam. Então, qual que tu acha que o que é que a gente que está tentando trazer essa revolução para a educação deve trabalhar mais? São nas políticas educacionais, é na capacitação dos professores, é na conscientização da família, na educação de base, qual o primeiro passo assim para você, o mais importante nesse momento? Bom, pegando aí a primeira parte da distração, dizer que tecnologia distrai dentro de sala de aula é um falso problema porque você não comanda a cabeça dos alunos. O professor está ali falando e eles estão pensando em outra coisa. então essa distração não precisa necessariamente ser fruto do fato de que ele está acessando algum equipamento. A distração acontece pela falta de sentido e pela falta de conexão entre o que está acontecendo no ambiente escolar. André, a gente vai agora para o nosso intervalo, a gente volta desse ponto que a gente parou. Lembrando, acompanha a gente aí no Rádio Geek BR nas nossas redes sociais. Estamos aqui direto da Campus Party. Daqui a pouco a gente volta. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Que tal estudar em uma faculdade que é referência nas áreas de TI, gestão e design? E uma faculdade que tem 98% de empregabilidade no mercado já no segundo semestre. Que tem aulas gravadas para você assistir onde e quando quiser. Cursos com avaliações positivas no Guia do Estudante e Enadmec. E que você crie a sua própria startup no final do curso. Venha para a faculdade que vai mudar o seu futuro. Venha para a faculdade Impacta. Conheça mais em impacta.edu.br. Aqui, a tecnologia muda o seu futuro. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu meu? Cadeiras DT3. Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3sports.com.br e suba de nível. Peça a sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek 1197313 e eu errei em entonação. 1197313 6617. Energia de sobra para você resistir e seguir em busca do que realmente quer. Aqui na Campus Party, pode vir com o TNT. Além do regular, o TNT conta com sabor estangerina e maçã verde. E para você que não quer sair da dieta, o TNT Zero Açúcar tem toda a energia do TNT com apenas 11 calorias por lata. E na Campus Party, você ainda encontra o TNT Sound Pack com quatro latas de TNT regular. E o melhor, ele ainda vira um amplificador de celular. Encare tudo que vem pela frente e bata no peito para dizer, pode ver. Rádio Geek BR.com.br. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Computadores, Pichal Gamer RTB, os melhores computadores gamer do Brasil, só na melhor loja gamer da América Latina. Para mais, acesse www.pichal.com.br barra computadores. WhatsApp da Rádio Geek 11973136617 Tudo preparado para Campus Party? Já pegou seus ingressos? Separou o que vai levar? Já combinou todos os detalhes com a galera? Mas e a comida? Já pensou nisso? Imagina se você começa a comer um sanduíche, suja a mão inteira, beleca o mouse, o teclado, joystick e... Pra que fazer lambança? Anota essa dica matadora. Vai na Campus Party, vai de Cup Noodles. É prático, é rápido, é gostoso. Cup Noodles. Abril, pirou. Campus Party 2018. Conteúdo inédito, programação exclusiva, palestras, shows, workshops, games e muito mais. Baixe o app da Rádio Geek e acompanhe tudo o que está acontecendo na maior feira de tecnologia do mundo. Disponível para Android e iOS. Alô, amigos, geeks de todo o Brasil, estamos de volta falando para vocês que assim como nós somos apaixonados pelo que fazem. André, quando a gente encerrou o último bloco, a gente estava falando sobre educação e tecnologia, a tecnologia, ela é distração ou possibilidade. Eu queria que tu amarrasse esse final aí, falasse como que a gente dá match de verdade nessas duas coisas que você estava falando que são as duas, né? Tecnologia, ela é distração e ela é possibilidade, mas como trabalhar essa distração dentro de sala de aulas? É, eu acho que se a gente consegue ver, né, o que se chama de distração muito mais como um aspecto lúdico e muito mais como uma oportunidade pedagógica, você entende tudo o que acontece dentro de um ambiente escolar como uma possibilidade de aprendizagem. Então, você supera essa ideia de que algumas coisas são distração e outras coisas não são distração. Não, tudo o que acontece dentro de um ambiente escolar é sim uma oportunidade pedagógica. Como você tirar proveito disso, aí obviamente que vai depender da interação entre as pessoas que estão ali. O fato é que para esse match acontecer, a gente precisa chamar para o jogo os alunos. Se a gente achar que a discussão da educação, novas metodologias, tecnologias, se essa discussão permanecer alijando os maiores interessados no tema na discussão, a gente vai continuar fazendo alguma coisa que não é exatamente aquilo que vai funcionar. A gente tem falado muito sobre as habilidades do futuro, da nova educação, de trabalhar valores como comunicação, criatividade, resolução de problemas. E aí eu me questiono assim, nós estamos de fato sendo criativos quando falamos em inovar para a educação, a gente está preparando o que futuro a gente está construindo para a educação. E aí eu queria fazer uma provocação. Existe limite para construir uma nova educação? Até onde a gente pode ir? Podemos pirar? Podemos realmente ser criativo e parar com essa coisa de pensar fora da caixa e de verdade destruir essa caixa e viver fora dela já, de fato, e não ficar colocando a cabeça fora da caixa e voltando para dentro dela. Então, até onde a gente pode ir? Quais são os limites? Até onde a gente pode pirar de verdade? Quais os cuidados a gente deve ter? Então, vocês como empresa de educação, conhecem a raiz tecnológica? Vocês piram nessas ideias dentro do dia a dia de vocês? Eu e o Fábio a gente costuma meio que pirar nas coisas, pensar em coisas diferentes relacionadas à educação. Então, como é que vocês veem isso, essa piração? Então, é um convite a pirar nesse segundo bloco. Então, como que a gente poderia criar e até onde a gente poderia ir, né? Estamos falando de que ano? 2050? Ah, cara, vamos... 5.000. Ano 5.000. Vamos trocar o giz pela espada lá do Jedi, cara. Ótimo, então tá beleza. Então, estamos no ano 5.000, bem-vindos ao ano 5.000. no ano 5.000, educação revolucionou dois conceitos que, pra gente hoje, são conceitos muito caros, né? Tempo e espaço. Eu acho que a gente pode ficar aqui tentando adivinhar coisas relacionadas a qual é o próximo gadget, qual é o próximo tipo de... o próximo software, o próximo tipo de interação. Eu acho que dificilmente a gente vai ter condições de acertar. Agora, quando a gente discute o futuro da educação na Tamboro, essa é uma certeza que a gente tem. É que essa relação de tempo e espaço da aprendizagem vai mudar radicalmente. Nós somos uma geração que eu acho que perde mais tempo do que ganha, né? Eu acho que o que eu mais escuto é não tenho tempo, o tempo tá corrido, eu acho que uma das coisas que eu mais escuto quando pergunto se alguém tá bem é tô na correria, né? É porque acho que essa ideia de perder tempo tem a ver com fazer coisas que você não... as quais você não atribui sentido. Quando você atribui sentido a alguma coisa não tem perda de tempo. Se você tá sentado em algum lugar e dizem que você precisa aprender tal coisa e aquilo não faz sentido pra você, isso gera uma sensação de perda de tempo. Então, eu acho que lá nesse ano, né? O tópico que a gente tá aqui conversando, não sei se haverá essa estrutura da escola como a gente conhece hoje, física. Não sei se sequer haverá esses termos aluno e professor. Não sei se vai fazer sentido aluno e professor porque há tanto o que aprender e ensinar com cada um dos dois é porque cada um precisa ocupar um espaço específico quando na verdade todo mundo aprende com todo mundo e com em canais diferentes, entende? É engraçado, assim, a gente pensa no futuro e eu enxergo uma pouca nostalgia olhando pro passado, né? Assim, que as outras, as profissões no passado eram ensinadas, as habilidades eram assim, né? Você aprendia com o próximo, era o ajudante do carpinteiro, o ajudante do cozinheiro. Aprendia fazendo, né? Aprendia fazendo, né? Então, a educação, é o que a gente falou, educação baseada em projeto como uma coisa nova. Exato. Eu acho muito louco essa relação, né? De olhar pro futuro e ver uma ligação de modernidade com o que a gente tinha no passado, E voltando até um pouquinho mais atrás, na época da Grécia, né? Mesmo, realmente, como que funcionava a educação naquela época, né? De discussões, debates, pessoal, academia, né? Criado por Platão, tudo mais. Tinha todo esse conceito, né? Educacional. Lógico, tinha alguém que era um mentor, só que como que era feito isso, né? Ele não tinha uma apostila. É, eu acho que você chegou num ponto super interessante, essa coisa de ligar tempos, né? O futuro e o passado, né? vamos lá, Grécia, bacana, também, muito da educação hoje discute a herança, né? Da, da paideia grega, né? Da educação do homem grego e etc. Só que, aquela educação, que é uma educação fantástica, baseada em princípios fantásticos, não era uma educação para todos, sem exceção. Era uma educação para os cidadãos gregos, não incluíam as mulheres nisso, e não era uma educação para os escravos. Então, como é que a gente pega esse conceito, que é um conceito lindo de educação, mas num contexto contemporâneo, que é uma educação de qualidade, uma educação que faça sentido, mas é uma educação que seja para a massa. E aí, na hora que a gente fala de massa, não tem como ficar apartado de tecnologia. Essa é a questão, é quando os tempos se encontram. Acaba a relação tempo-espaço. Exatamente. É uma nova Grécia, mas é uma Grécia que me parece mais interessante, porque é uma Grécia para todos. Não é o preceptor apenas para o mansebo que está ali se educando dentro do processo elitista. Não. É uma educação que é uma educação de qualidade com sentido para todo mundo. Eu acho que a gente merece isso. Eu acho que, na verdade, independentemente das instituições, se as instituições não fizerem isso, eu acho que as pessoas vão fazer. Eu acho que existe um termo que eu adoro de um... Vai existir uma revolução de fato, né? Eu acho que sim. Existe uma expressão que se chama, se não me engano, é do Adorno, que ele fala de trapaça salutar. Eu adoro esse termo, trapaça salutar. Que, assim, se não acontecer pelas instituições, as pessoas vão fazer acontecer. Vai acontecer. Com certeza. Uma das coisas que eu falo, né, de revolução tecnológica, o primeiro ponto para a gente falar de revolução tecnológica para a educação é parar de falar em tecnologia. e sim, já aportar a tecnologia como ela está inata, é isso. É um dado. É um dado. É, exato. Já é fato, é como eu, como pessoa. Não preciso falar educação para pessoas. É educação. Tecnologia já vai estar agregado a isso, a vida, né? Ainda está separada, né? Ainda está separada. A gente já vive tanto com ela, já tem gerações nativas, digitais, e a gente ainda está falando em inovação de educação associando à tecnologia, né? É uma coisa muito louca. Isso é uma merda. Aí o ponto-chave, né, de começar realmente a revolução tecnológica para a educação é parar de falar de tecnologia, né? E começar a utilizá-la, né, de certa maneira. Eu estou aqui com a minha cabeça estar viajando na ideia de vocês e aí eu queria colocar mais uma questão sobre esse tema. Ontem eu recebi aqui um convidado que estava falando sobre leis sobre o Código Civil, sobre o Código Brasileiro de Comunicação e como é que a lei nossa, da Telecom, que é de 62, se aplica hoje em dia e enfim, a gente começou a discutir e chegamos à conclusão que um dos problemas é que tem gente velha fazendo lei nova. Sim. Isso não se aplica, na verdade, à educação também? Tem gente velha tentando fazer... Tem educador velho tentando educar a gente nova? Quer dizer, será que essa educação, esse paradigma já não vai ser quebrado quando os seres educadores novos efetivamente se percorrem todos e toda a educação que é a partir de você, do grupo de vocês? É, da nova geração, né? Eu acho que na verdade tem que ter o misto, né? Porque o novo geralmente chega cru. Então assim... Isso ficou meio estranho, né? O novo cheiro a cru. Uma das paradas que eu falo é que eu gosto de ouvir muito as pessoas mais velhas. Elas têm honrar, elas têm experiência, só que tem que ter uma interação, né? Não é simplesmente porque o cara é mais velho tem mais experiência que ele é mais sábio, né? Mas trazendo uma ideia mais criativa do jovem que já está imerso nisso e casar com uma experiência de um cara já calejado, eu acho que aí sim nós temos um ponto de convergência e não simplesmente trocar. Porque hoje nós somos novos, só que daqui a uns 10 anos, 20 anos já vamos ser velhos. Vamos ser descartados? Não. Mas existe uma renovação e essa renovação só acontece a partir da interação. Não tem que ter briga, né? Tem que ter interação. Vamos lá de novo. Vamos voltar lá para o ano 5 mil da educação. Saímos de 2018, estamos no ano 5 mil e uma coisa que você estava falando, André, é sobre tempo e espaço. Eu acho muito louco essa ideia de que a gente lá no ano 5 mil a gente não tem um lugar físico, uma concentração de pessoas em um único lugar para se aprender. E eu estava fazendo uma relação dia desse com o tempo que se perde hoje até com a mobilidade, né? As pessoas hoje às vezes perdem 5 horas do seu dia em transporte. Sem dúvida. No trânsito, indo até algum lugar. Num dia que dura 24 horas, você perde 5. Então, a cada 4 dias, praticamente, você perde um dia da sua vida no metrô. Então, parado sem produzir nada, né? quebrar esse espaço com essas tecnologias, eu fico pirando. Estou lá no ano 5 mil já, tendo aula com o Jedi. Então, eu fico imaginando a possibilidade de você estar imerso em situações com a tecnologia através de um óculos de realidade virtual, interagir com outras pessoas em outros lugares do planeta e ultrapassar questões até de língua, né? Então, eu vejo a língua hoje como limitador ainda para essa transposição de cultura. E a gente fala muito sobre tecnologia, mas eu acho que a gente fala muito pouco sobre a linguagem, né? Uma linguagem universal de educação, assim. Como é que você vê isso, assim? É, eu acho que essa interação entre pessoas de lugares diferentes, é claro que existe ainda uma barreira, mas, cada vez menos, assim, né? Esses softwares de tradução simultânea, hoje ainda, né? Isso está começando, mas eu acho que isso tende a evoluir muito rapidamente, muito rapidamente. E, daqui a pouco, eu acho que eu vou estar aqui falando do Brasil e a outra pessoa na China me ouvindo em tempo real com uma tradução sem nenhum problema, sabe? Eu acho que isso vai acontecer em breve. Faremos um programa da Rádio Geek com o japonês em holograma aqui dentro, né? Direto de Tóquio. tradução simultânea. E com tradução simultânea. Então, acho que brincar com essas possibilidades é uma... Mas, quais cuidados a gente tem que ter nessa pira, assim? Se a gente tem que ter cuidado ou a gente deve pirar mesmo em... Porque eu vejo uma certa resistência, né? Como o Tchuzzi falou, de vamos inovar, mas a gente está pensando de forma velha, a gente está pensando, sabe? E eu acho que a inovação está muito mais ligada à nossa criatividade do que à nossa ferramenta, né? Que nesse caso, a tecnológica, o aplicativo, o dispositivo. Então... É, quando a gente pensa, né? Lá na Tamboro, competências, né? Para o mundo contemporâneo, e eu gosto muito dessa ideia de mundo contemporâneo, porque é... É o contemporâneo, é sempre o agora, né? É sempre o presente. Uma dessas competências que é fundamental é a competência da diversidade. A gente acredita muito nisso. Seja em qualquer situação, a diversidade, eu acho que ela já é uma imposição dos nossos tempos, e acho que vai ser cada vez mais uma necessidade que todo mundo desenvolva a sua capacidade de lidar com o diferente e com as diferenças. É... E isso, quando a gente aumenta a nossa capacidade de lidar com as diferenças, é... os desafios vão chegando e aí não há oposição entre velho, novo, é... é... eu sei mais, você sabe menos. Não, a pergunta é outra. A pergunta é o que você sabe que pode acrescentar pra gente resolver essa questão aqui. Eu gosto de uma ideia de uma pororoca, sabe? É um encontro é... de saberes. E esses saberes podem estar numa pessoa de 80 anos... Uma pessoa destrói tudo, né? Uma criança de 5. É... não tem problema, mas o importante é a gente promover espaços de encontro. É... De novo, aí vem de novo a tecnologia. Sem separar, né? Eu acho que a escola tem isso, né? Eu... Eu separo, né? O cara de 10 só encontra com o cara de 10 anos, o cara de 15 só com o cara de 15. É, uma das coisas, assim, interessantes, né? Que eu... puxando um gancho aí do que o André comentou, é... nivelamento, né? De saberes, né? É um momento que também não é questão de o cara saber mais ou o cara saber menos. É o cara saber diferente. E como que... Qual é a contribuição que cada um traz, né? Exato, né? Tipo, ah, o cara sabe muito mais e você sabe menos, né? Não é questão de nível de conhecimento, mas a questão de o que que ele sabe e juntos podem estar agregando, né? Porque isso daí quebra uma questão hierárquica, né? É a pororoca que ele falou, né? Exato. Se encontra aí cria força e destrói tudo, né? Exato. Passa pela frente. Destrói e constrói. Destrói e constrói. Eu acho que São Paulo, cara, ela é uma... Eu acho que muita coisa acontece em São Paulo exatamente por conta do que você falou, assim. Eu acho que São Paulo no Brasil ela é uma cidade que tem muito da diversidade dentro dela, né? São pessoas de vários lugares, várias culturas diferentes se comunicando, coisas que em outros estados ainda são muito mais bairristas, digamos assim. E talvez seja esse o reflexo do que é São Paulo, né? Dessa pluralidade de tantas pessoas e tantas coisas e por conta disso muita coisa acontece, né? Então, acho que era uma pororoca de vários rios, né? Então, junto o rio, com o mar, com tudo junto pra ter essa força pra destruir tudo, né? Então... É, e construir, né? Destruir, né? Mas destruir e construindo. Deve até criar uma escola com o nome pororoca, né? Ia ser um... Poruruca. É, poruruca não ia funcionar bem, né? Poruruca é um bom nome pra bar, né? Mas é a pororoca school aí. Quem sabe? Mas é, mas eu acho que nesse exercício de futuro, acho que tem muito disso mesmo. É a não-hierarquia, a não-hierarquia de saberes, né? Mas é lugar de encontro, né? É... E o encontro, que é um encontro que pode ser promovido tanto presencialmente quanto um encontro que é promovido com todas as pessoas que são as pessoas que interessam para a sua questão. É... Então, pode ter uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa na França, uma pessoa na China. Quando a gente... Por exemplo, na Tambor, quando a gente trabalha com resolução de problemas complexos, né? É... Dentro do nosso curso, a gente fala isso. É... Você realmente acha que fazer um ônibus espacial é um problema complexo? Não. Fazer um ônibus espacial não é um problema complexo. Fazer um ônibus espacial é um problema difícil. É... Exige muito. Vai exigir muita matemática, muita física, enfim, uma série de engenheiros, mas ele tem uma resposta, né? A lei da gravidade não vai mudar, né? Tá tudo mapeado. Você sabe como fazer. Problemas complexos são problemas como, por exemplo, estamos nós aqui, eu sou vegetariano, você é carnívoro, você tá de dieta e a gente precisa resolver qual é o lugar que a gente vai almoçar. ou seja, esse é um problema complexo por quê? Porque ele não tem uma solução fácil. Ele não tem uma única solução. É mais difícil resolver isso do que construir um ônibus espacial. Entende? É mais complexo. Não sei se é mais difícil, mas é mais complexo. Mais complexo. Entende? Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que a gente tá num mundo que é o mundo da complexidade. É um mundo que não há respostas certas e que a gente precisa juntar atores com saberes diferentes pra resolver problemas complexos. Eu acho que a educação de hoje, de amanhã, de 5 mil, é uma educação que radicaliza isso. É uma educação que é uma educação do encontro, do encontro dos diferentes. A nova economia tá, de certa forma, ajudando a isso, né? Você vê a cultura de empresas novas, de startup, elas já quebram meio essa coisa de hierarquia, né? Já colocam todo mundo ali numa horizontal e faz com que as competências e habilidades se somem pra resolver, né? Algo. Então, acho que, de certa forma, essa revolução já tá acontecendo. Vem das pessoas e talvez é isso que vai fazer as políticas mudarem, né? Exatamente. Eu acho que eu tava, tô circulando, né? Aqui pela Campus Party esses dias todos, né? E olhando a garotada, né? Falando a forma como eles se expressam, né? E é muito interessante perceber que eles representam uma espécie de farol mesmo, sabe? No sentido de que, como eu disse, a gente não sabe exatamente, não tem como adivinhar qual é efetivamente a tecnologia que vai nascer ou a que vai vingar, mas a gente sabe que a gente vem vindo aí uma geração que é uma geração muito interessada em circular por várias áreas sem nenhum tipo de preconceito. Então, se a gente pudesse dar uma resumida, assim, nessa nossa viagem de 2018 até o ano 5000, aí nesse futuro black meal da educação, como que a gente poderia construir um ambiente favorável juntando quais as habilidades fazendo um resumão a gente teria ali como força para uma educação no futuro. E aí, pensando em tecnologia e habilidades, assim, como que você juntaria tudo isso para essa pira? Em três minutos. Em três minutos. eu gosto da ideia de coisas que você aprenda e que elas não se tornem obsoletas. Eu acho que isso, para mim, é o que a gente mais tem buscado na Tambouro. Aprender, ou melhor, desenvolver competências que elas sejam perenes. que você desenvolveu, começa a desenvolver uma coisa hoje e aquilo não deixa de fazer sentido. Eu não acredito, isso eu realmente não acredito, que seja hoje ou no futuro, competências como criatividade, comunicação, resolução de problemas, pensamento crítico, colaboração, eu acho que tudo isso continuará fazendo muito sentido. Então, eu acho que a gente precisa radicalizar nisso. atribuir mais do nosso tempo à formação daquilo que não importa qual tecnologia chegue e a gente vai estar preparado para lidar com elas. Em 2018, a gente precisa, em uma palavra, de coabilidade, falam de que as pessoas encontram a Tambouro para a gente se despedir, infelizmente, desse papo que está tão bom, mas a gente vai continuar sempre falando aí sobre isso. educação e evolução tecnológica. Olha, vou dizer que uma das competências mais importantes em 2018 é criatividade e curiosidade. Então, se você está curioso, procura a gente tambouro.com.br e você vai encontrar muita coisa legal. Boa, André. Valeu. Então, amigos, vamos nos despedindo aqui direto da Campus Party. encontra a gente aí nas nossas mídias sociais. Rádio Geek BR. Um abraço e até mais, até o próximo Primeira Fileira. Falou, galera. Abraço! Valeu!